Desse lado, o fabuloso, o grandioso, o Gabriel! Desse lado, o mais forte, o grandioso, lutador, goleiro! E começa o fight na luta de UFC! Peguem pesado, gente! Isso não vai para o Gurgão, não! Seis, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Ganhou a primeira rodada! Vem saindo de braço dele! Se você ficar em pé, você não... Vou dar o meu um de dois! Um a zero! Vai! Fight! Olha a bunda do Enzo! Tá finando a grandiosa! Pau do Gabriel! Pau do Gabriel, pau do Gabriel, pau do Gabriel! Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Gente, gente, gente! Olha isso, olha isso! Enzo contra-ataca! Surpreendente! Olha isso, olha isso! Enzo contra-ataca! E deitou o adversário! Ganhou! Fora! Não, foi! Fora! 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 Fora, sai daí! Fora! Não dá para esvatar! Não dá para esvatar! Não dá para esvatar! Não, não, não! Vai, Júlio, vai, Júlio! Ô, gente, eu estou gravando! O Gabriel vai falar assim... Nossa, que beijo! Está chorão! Os inscritos vão falar dele! Chorão! Vergonhoso ele! Sem vergonha! Agora vem! O grandioso! Pega pesado! Eu falo! Cala a boca! O seu escasca-dora grossa! Para, para! O casca-dura! Mais forte! O grandioso! Júlio! Fala! E aqui, o forte! Com a bunda grande! E o pau também! Enzo! Vai, Enzo! Vai, Enzo! Vai, Enzo! Vai, Enzo! Vai, Enzo! E os dois... Vai, vai, vai! Vai, vai! E começa o forte! Gente, eu só quero falar um negócio Avisar Se inscreve Que vocês são Calma aí Que vocês são da hora E vocês conseguem bater Cem mil likes Se inscreva no canal Olha a bunda dele Um dão verde Um verde contaminado de xixi Todo mundo tá se cagando nas calças E mijando nas calças Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Um a zero Um a zero Quem fizer um ganha Desse lado grandioso, poderoso Que venceu, Júlia Desse lado Bunda grande, bunda fresca E pau grande Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Enfim o burrado O anjo tá com raiva Olha aqui, ó O senhor do fortnite Ele é rico Tem mais de 60 skins Calma aí O cara é o que eu bati ele aqui embaixo Com licença O cara é o que eu bati ele aqui embaixo É, dificuldade 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 Não, dificuldade É o tipo de partida É o tipo de partida Não, não Vai Dificuldade Zabim, bate Começa Fight Fight Ow